E essa é pra quem vive um caso complicado Uma história de amor louca Desapaixonar com a Lola, vem Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Que coisas tão banadas estragam o prazer O nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagina o pouco que brincamos tanto Perido, a gente tem que se entender Eu pensei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas O amor se fez O amor se fez O nosso amor está deslacerando os nossos corações